Nós temos tanta fé em Nossa Mãe Maria e nos enviou Maria. Olá, meu nome é David, eu vou lhe ver a classe, eu tenho 11 anos, eu vou cito. Eu vim com o vento feio para o torneio de Lego, a cozeria os separou, o convento os de mim, para viver em paz, esta terra como um homem. Eu vim do convento, eu acho muito lindo, espero conter com o sábado, que tira no vagão, tchau, tchau. A pandemia nos separou, o convento nos reuniu para vivermos paz e bem e fraterna comunhão. Eu sou Luciana de Barcelona, eu sou Tarcísio de Barcelona, Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. A pandemia nos separou, o convento nos reuniu para viver paz e bem e fraterna comunhão. Meu nome é Eliezer, meu nome é Conceição, moramos na Praia das Gaivotas, Vila Velha e Espírito Santo. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. A pandemia nos separou, o convento nos reuniu para viver paz e bem e fraterna comunhão. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Sou Dionísio de São Rio de Janeiro, mas moro em Vila Velha há oito anos. A pandemia nos separou, o convento nos reuniu para viver paz e bem e fraterna comunhão. A pandemia nos separou, o convento nos reuniu para viver paz e bem e fraterna comunhão. Sou Marilene Guizolfi, da OFS, Fraternidade Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Paz e bem. A pandemia nos separou, mas o convento nos reuniu para viver paz e bem e fraterna comunhão. Eu sou Vitalino Moscon. Geraldina Malbar Moscon, Vitória e Espírito Santo. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Mãe bondosa, nos serve o melhor vinho, que é fruto do carinho de Jesus Cristo por nós. Pois foi aos pés da cruz, que Ele nos deu por seus filhos.